Olha aí pessoal do YouTube Estamos aqui na Torre Malakoff Aqui no museu Mostrando um pouco da história Do Porto do Recife Aqui passa um pouco Vocês podem vir conhecer É, já era feito de pedra Fiquei foto do Marco Zé Como era Meu amigo Padua Ah, é da Chava aí Esse vai para o meu canal no YouTube Manda o pessoal se inscrever e dar joinha Vem aí, Xuxi Manda o pessoal se inscrever e dar o joinha Se inscrevam Tá bom? É Escutar nesse stream Que visite Esse é uma cidade maravilhosa Olha só É É Olha aí Olha aí Os escravos carregavam as coisas Tem uma passagem por aqui Diário Diário de Pernambuco Quarta-feira 28 de março de 1855 Antes de mim Antes de mim Com certeza Com certeza Torre Malarcov Pode não Ela está fechando Isso aqui é o diário Aqui é o diário de Pernambuco Domingo 4 de agosto de 1929 Olha aqui que interessante É Possivelmente a torre Malarcov Daqui está dizendo aqui Que foi inspirada na torre Malarcov Que foi inspirada na torre Malarcov Russa Aqui atualmente Hoje a torre Malarcov Russa É um museu militar aberto ao público É essa daqui Vou mostrar aqui a maquete De como é a torre Malarcov Daqui Aqui em cima Nessa parte aqui Que lá em cima no caso Fica um Fica um observatório Aqui é a maquete Tem o que eu vou dizer Vocês der a pausa aí No vídeo Pra poder ler Aqui tem A planta aqui Pra pessoas com deficiência visual Tem Escrição em braile E é isso aí Beleza Deixa eu mostrar aqui um pouco Vocês dão joinha Se inscrevam no canal E até a próxima Até a próxima Com mais vídeos Vícios E aí E aí Obrigado.